É tempo de bandeira preta amor, então é hora de ficarmos em casa o máximo que pudermos. E para ficar em casa, nada melhor que a companhia de um bom livro. Às vezes, inclusive, muito melhor companhia que o seu creche, mas isso não vem ao caso agora. Bom, hoje o Correspondente do Vale vai dar dica de três livros que você precisa ler para acompanhar estes novos tempos de transformações. Afinal, o mundo mudou, tudo mudou e você precisa mudar também. Primeira dica, este livro simplesmente muda a forma de você ver suas relações e seus hábitos pessoais e interpessoais. Não em vão, ao longo de oito décadas, o método de como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie faz tanto sucesso. Afinal, os clichês se perduram no tempo em função da sua assertividade, não é mesmo? Este livro se tornou a referência quando o assunto é o desenvolvimento das relações humanas, das habilidades sociais e também da comunicação eficiente. Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagimos, este livro mudou a vida de milhões de pessoas, fazendo com que elas se sentissem mais seguras, mais abertas, mais confiantes em seus encontros sociais e também nos encontros profissionais. Com saborosas histórias, exemplos, práticas e ótimos conselhos, esta é uma leitura prazerosa e fundamental para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza. Vamos para a dica número dois. Este livro é, com certeza, uma estratégia inusitada para que você tenha uma vida muito melhor, simplesmente e literalmente tocando o foda-se. O livro A Arte Sutil de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, propõe um novo caminho rumo a uma vida melhor e mais coerente com a realidade. Claro, sempre estabelecendo a consciência dos nossos limites. Afinal, hoje em dia, é coaching disso, é coaching daquilo, é autoajuda, é desenvolvimento pessoal, é mentalização positiva e blá 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 e foda-se. Este livro vale muito a pena ser lido e não é à toa que tem sido um dos maiores bestsellers do mundo. E vamos para a última dica, a dica número três. A próxima dica também é algo que pode mudar a sua vida nesses tempos de pandemia e te garantir como uma pessoa melhor para o novo normal que está por vir. O Poder do Hábito, de Charles Duke, mostra por que fazemos o que fazemos nos negócios e também nas nossas relações pessoais. Este livro mostra como pessoas conseguiram alcançar o sucesso focando em padrões que moldam cada aspecto de nossas vidas em pequenos detalhes. Se você tem interesse em ler algum destes livros, todos eles estão em promoção no meu site e podem ser adquiridos por frete imediato pela Amazon. Aproveite as promoções e o tempo para ficar em casa para evoluir. Acesse o correspondente do vale.com e aproveite estas ofertas de muito conhecimento.